As convenções dos partidos governistas foram marcadas por animação de militantes, candidatos e dúvidas políticas. Também foi no dia das convenções que o PMDB indicou o segundo suplente do ex-governador Wellington Dias da disputa por uma das vagas de senador. O acordo foi feito, eu espero que seja cumprido. Mas no PCdoB faltava a coligação proporcional com os petistas. A coligação do PCdoB com o PT depende unicamente do PT. Nós estamos aqui prontos com nossos dois discursos. Se tiver coligação é um, se não tiver outro. Meio dia, as convenções ainda em andamento, mas resolvido o último impasse político dos partidos que integram a base governista. O PT recua e aceita a coligação proporcional com os partidos que dão sustentação à reeleição do governador Wilson Martins. Nós firmamos um acordo com todos os partidos da base aliada para nós termos uma chapa só para deputado federal. Concluímos que o melhor caminho para esses partidos é estarem juntos. Estarem juntos com o Wilson Martins, com o Wellington Dias, com o Antônio José Medeiros, com a nossa presidente Dilma. Estarem juntos também para deputado federal. Acordo fechado, governistas unidos. O governador Wilson Martins e o ex, o Wellington Dias, comandaram um arrastão nas convenções da base aliada. O pensamento foi um só. A eleição de 3 de outubro. Nós tivemos a união que garante as condições e uma importante vitória. Tanto para Dilma, que se depender do Piauí já está no primeiro turno. O Wilson Martins também. E a chapa, o Antônio José Medeiros, o Wellington Dias. E uma grande chapa eleita, se Deus quiser, de federal e estadual com a vontade do povo. A expectativa é que a gente continue crescendo da forma como estamos crescendo e ganhar a eleição no primeiro turno.